Fala aí galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Thiago Gamers E hoje a gente vai construir um iate como vocês viram aí no título Então bora lá? Então vamos lá galerinha, eu vou fazer aqui um iate estilo Thiago Gamers Só tem que puxar um pouco Acho que é um de bloco, já Vamos fazer um iate estilo Thiago Gamers Ó Legal, espera aí Tive que resolver aqui um probleminha, mas vamos lá Nossa iate vai ficar muito bom, que eu já estou vendo Na verdade vocês aí que estão assistindo podem adiantar o vídeo Mas não façam isso, senão o vídeo não vai ter graça Ó, eu vou tentar construir um belo de unhate Bem, eu vou tentar Estamos fazendo aqui o casco Vou pausar aqui um pouquinho, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo Já construí aqui uma parte do casco Vamos continuar Ó, aí aqui vai subindo aqui, olha Ô ônibus pra atrapalhar, eu queria ter um quartinho só pra mim gravar os vídeos Deixa eu colocar aqui de dia rapidinho Meu Deus, para de passar ônibus aqui na rua Irritante Aí aqui vai ser assim mesmo Vocês já vão entender porque eu peguei o concreto azul claro Já, já Nossa iate E o segundo vídeo a gente vai decorar ele Ó galera, eu já construí aqui mais um pouco do iate Eu não tô gostando muito do resultado não, mas Vamos tentar Aqui eu vou colocar uns vídeos pra ninguém se cair, né Porque o iate tem que ser seguro Tem que ter proteção Vou pegar aqui mais uma coisinha, né Mas é só pra passar por cima Peraí, melhor fazer assim Viu como fica muito fácil Se eu vou Mas é só que dá um pouquinho de trabalho Tá bom Talvez amanhã Lá na minha mansão Tenha uma festa fantasia Eu não sei ainda qual fantasia eu vou vestir Mas eu só sei que talvez tenha E que a Milena esteja Porque eu acho que vocês estavam com muita saudade da Milena, né A festa de volta dela Porque vocês se lembram da festa de despedida Aí eu vou colocar aqui uma escada Pronto Vou pausar aqui de novo Esse é o nosso iate Eu sei que não ficou muito bom, mas Tá Bom Não ficou do jeito que eu esperava O iate é muito mais grande É muito mais grande do que isso Sério E quando eu falo assim é porque eu tô sério Mas bom galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Falou e fui Tchau 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 Obrigado.